Jair, bom dia. Muito bom receber você aqui no Diário do Sudoeste para iniciar essa série de entrevistas que nós vamos estar fazendo ao longo agora de 2023 e em 2024, falando sobre o cenário político, mais especificamente as eleições que vamos ter em outubro do ano que vem. Hoje, sexta-feira, 6 de outubro, estamos a exata um ano da eleição, em dias, né? Claro que será num domingo, hoje é uma sexta-feira, mas estamos a um ano das eleições. É uma data até providencial para a gente começar essa série de entrevistas e eu vou começar com um tema que volta e meia as pessoas trazem à tona. O Gerri foi embora de Pato Branco. O Gerri não foi embora de Pato Branco. Conte para nós, para a gente começar a entrevista, conte para nós um pouco do que foi esse seu movimento após a eleição municipal passada e a sua ligação com Pato Branco até hoje. Bom, primeiro agradecendo pelo espaço, agradecer a toda a população patobranquense. Eu sempre sou muito grato por ter participado da eleição passada, de ter colocado uma proposta, de ter recebido uma votação muito significativa e dizer que Pato Branco é a minha casa, sempre foi a minha casa, que eu tenho um amor enorme por essa cidade. Foi aqui que eu consegui organizar várias ações, ter a minha família também se consolidando e todas as minhas conquistas, elas estão relacionadas à Pato Branco. Então, é uma cidade diferenciada, maravilhosa, incontestável e por mais que as pessoas tentem criar narrativos nesse sentido, eu sempre vou rebater veementemente no sentido de que não é necessariamente a pessoa ter nascido em Pato Branco para ter esse amor. Talvez, talvez um das 50% das pessoas que moram em Pato Branco não nasceram em Pato Branco e tem esse carinho, tem esse amor. E, passadas as eleições, eu parabenizei o vencedor e desejei que ele fizesse uma boa gestão, porque, novamente, nós somos patobranquenses e nós queremos o melhor para a nossa cidade. E recebi uma proposta para ser, para organizar, para participar de uma criação de um ecossistema que é muito maior do que de uma cidade, é um ecossistema aí que talvez vai contribuir para o Brasil todo, que é o Vale do Genoma. Então, eu era o CEO do Parque Tecnológico do Guarapava e o diretor do Comitê Executivo do quadro de novo. Projeto fantástico, a gente vai ver falar muito do futuro ainda, que Pato Branco certamente no futuro vai fazer parte, vai se beneficiar disso, em termos de pensar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, de melhorar a saúde das pessoas, melhorar a qualidade dos alimentos, sejam vegetais, sejam animais. Ou seja, que a gente tenha uma saúde completa. Uma saúde completa. E aí tive o privilégio de trabalhar com várias secretarias do Governo de Estado, Fundação Oralcária, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o Paulo Alvinho fazia parte da minha equipe, grandes instituições do Brasil todo, o Grupo Jato, a Unimed, o Fio Cruz, um conjunto de quase 20 atores que a preocupação era ter uma grande estratégia para o desenvolvimento do futuro do país. Então me convidaram para conduzir, para ser um dos líderes desse projeto e obviamente que eu não podia recusar. Eu sou um profissional e acredito que todos nós somos profissionais, nós nos preocupamos em trabalhar, nós nos preocupamos em dar a nossa contribuição quando é possível. Então eu ficava em hotel em Guarapava, mas quando começou esse movimento político, que nós temos claramente um grupo que é em oposição ao atual prefeito, lá em fevereiro ainda, quando as pessoas começaram a me procurar, e cada vez mais fortemente, eu chamei o pessoal, eu perguntei, olha pessoal, eu posso ajudar nesse projeto até o final de 2023, mas eu vou poder ficar menos tempo aqui em Guarapava. E lá em fevereiro eu comecei a voltar para o Pato Branco na quinta, logo depois comecei a voltar para a quarta. E a partir de agosto desse ano, eu estou só em Pato Branco, continuo ajudando de uma forma online, hoje não é uma reunião com o pessoal lá do Ministro Executivo ainda, mas vou dar essa ajuda até o final do ano, porque o meu projeto futuro, a minha cidade é Pato Branco, continuo aqui com a Universidade, com os meus projetos, e sim, estou aqui, sempre estive aqui, a minha família está aqui, a gente convive com as pessoas aqui, e vou te falar uma coisa, André, espero sinceramente que nesse processo eleitoral sejam debatidas ideias, projetos para o futuro de Pato Branco, que o sonho coletivo do patobranquense seja levado em consideração, que a gente não fique vendo narrativas no sentido, ah, porque a pessoa não nasceu em Pato Branco, ah, porque trabalhou fora, ah, porque tem caixa preta, que as pessoas tragam coisas que são importantes, a população está, eu posso falar para você que eu tenho participado de muitas reuniões, muitas visitas, a população está, está, sim, eu sou um termo que vai meio desacorçoada, sabe? Então, a minha proposta, proposta de quem vai estar construindo junto comigo, é nesse sentido, que nós pensemos e tenhamos soluções para os problemas, que a gente tenha a Pato Branco unida, uma Pato Branco, que sempre foi exemplo de uma cidade com visão de futuro, não de divisão. Então, nesse sentido, que você falou, que você nunca deixou de estar em Pato Branco, você se ausentava alguns dias da semana e voltava para cá, você participou, claro que não tão ativamente da cidade nesse último período, mas você participava, você via, você convivia com as pessoas, a sua família ficou aqui, era só você que estava nesse vai e vem em Guarapuava. Dentro desse cenário que você muitas vezes, até de fora, olhando o Pato Branco, a percepção que você falou agora, que as pessoas, de uma certa forma, estão desacorçoadas, talvez carentes. O grupo que hoje está se trabalhando, um grupo de oposição ao atual prefeito, qual que é a visão desse grupo, mais especificamente, visando as eleições do ano que vem? Olha, nós tivemos uma reunião ainda essa semana e deixamos bem claro para todas as pessoas, felizmente, é um dia extremamente chuvoso, que foi na quarta-feira, e nós tivemos um grande número de pessoas participando, um grande número de partidos, nós tínhamos lá cinco presidentes de partidos, naquele dia, nós tínhamos vereadores, lideranças comunitárias, dos bairros, do terceiro setor, das entidades diversas, as pessoas querem serem ouvidas, as pessoas querem participar desse movimento, e nós deixamos bem clara uma coisa, nós queremos que todos participem, André. Mesmo que não sejam nossos apoiadores, a nossa única preocupação é com o futuro do Pato Branco. E que, depois, que nós tivermos esse projeto construído, que as pessoas entenderem, e se eles quiserem nos apoiar, é um passo complementar. Nesse momento, a nossa preocupação é de construção. E esses momentos, a gente conversa, a gente vê outras pessoas, eu estou, vai no mercado, vai cortar o cabelo, vai no poço, vai na feira, em todos os lugares, a gente conversa com muitas pessoas. E as pessoas, elas nos repassam esse desejo de mudança. Esse desejo de mudança. Então, o que nós temos claramente, é que nós somos um grupo em oposição ao atual prefeito. Essa é a nossa posição. Certo? Nós não temos o candidato definitivo. Até porque esse candidato, também, ele precisa ser construído. Eu sou um pré-candidato. Que, lá na frente, os números vão indicar se eu serei o candidato desse grupo. Mas tem várias outras pessoas, meus grandes amigos, pessoas que eu tenho a maior consideração, maior carinho, que tenho um grande potencial, que também estão nesse processo. Mas agora, o que nós queremos é dar aí essa opção para a população em termos de organização, em termos de equilíbrio, em termos de articulação. Sabe? São todas coisas que a gente, infelizmente, percebe. E isso, como você falou, eu estive muito próximo com o governo do estado, muito próximo mesmo, com várias secretarias, muito próximo com várias entidades. e que, com índices políticos, e que a gente vê que Pato Branco deixou-se esvair muitas das suas conquistas. Lamentável mesmo. Lamentável mesmo. Hoje mesmo, eu estava vendo TV no jornal de manhã, passou duas cidades, Campo Mourão e Guaracaba, fazendo seus eventos de tecnologia. Campo Mourão, eu lembro do número, tinha 15 mil pessoas. nós tínhamos a Invento aqui, maior feira de ciência, tecnologia e inovação do país, que em 2019, nós levamos 180 mil pessoas. Em 2023, Campo Mourão fez, uma cidade do tamanho da nossa, levando 15 mil. Eu sei que está para acontecer o ano que vem, espero que aconteça, espero que seja um grande evento. O próprio evento de Natal, agora, que eu já tenho ouvido, tem muitos boatos aí, que eu não quero entrar no mérito, porque não sei como vai ser a execução mesmo, mas Pato Branco tinha o maior Natal do Estado do Paraná. E todas essas conquistas, as pessoas olhavam para o Pato Branco com uma certa inveja boa. O Pato Branco serviu de inspiração para muitos municípios do Brasil inteiro. Eu posso falar porque eu sou procurado até hoje por pessoas do Brasil inteiro. Há poucos dias, agora, em setembro, estive lá no Pará, em três municípios que me chamaram para falar sobre ecossistema de inovação, para falar sobre o movimento todo da ciência e tecnologia de inovação do Pato Branco. Certo? E tudo isso, foram conquistas árduas construídas coletivamente, construídas pelo Pato Branco. E que elas não tiveram a devida atenção. Então, é lamentável a gente perceber isso, a gente ter ouvido isso, de ser um grande exemplo para hoje ser uma preocupação, né? Não vou até entrar em médio, que às vezes algumas pessoas até fazem comentários mais pesados, mas eu acredito que a gente tem que se preocupar em como voltar a ter essa toda essa organização. Eu gosto sempre de frisar que o Pato Branco seja a cidade que tem um grande projeto de realização do sonho coletivo. não só da tecnologia, não só da tecnologia, porque também na eleição passada, e aí veio só para finalizar essa parte, André, de que muitas das coisas elas foram colocadas para a população com uma proposta. Isso foi um erro. E essa vez nós vamos colocar as pessoas para construir conosco. Então, mudando um pouquinho, mas nem tanto, já que o nosso assunto aqui são as eleições do ano que vem, essa semana o presidente do Senado demonstrou um interesse em levar à frente um projeto de lei que acaba com a reeleição no país. muito possivelmente não vai ser viável para as eleições municipais talvez se prosperar pegue as eleições presidenciais. Muitas pessoas entram no mérito é bom, é ruim, serve, não serve. Mas o que a gente percebeu é o seguinte, muitos administradores souberam aproveitar muito bem oito anos. Outros nem tanto. jogaram fora um primeiro mandato pensando na reeleição em mais quatro anos. Como é que você vê essa questão hoje da reeleição? André, vou falar uma coisa muito sincera que eu acredito que é o que grande parte da população pensa. Desde o início da população da reeleição eu fui muito contra. Se você lembrar o movimento que foi feito para a reeleição ser aprovada foi vergonhoso. Aquelas coisas de bastidores lá dos benefícios que, na minha opinião, desde lá o país começou a ter maiores dificuldades. Sempre fui contra. Eu não sou um profissional político. Eu sou um trabalhador, uma pessoa que gosta de inovação, que gosta de desafios e que se propõe em internamento estar trabalhando junto com a população e de levar essa mensagem inclusive que o político ele é o representante do povo. Ele é um grande servidor de todo o povo. Ele não é um ídolo assim, ele é uma inspiração. Ele precisa ter essa consciência do que ele fala, do que ele age, ele lidera aquela população naquele momento. Mas nem por isso ele tem que se afastar. E não pode ser um profissional da política de ficar fazendo a sua gestão pensando na reeleição. Eu sou totalmente favorável que não tenhamos mais reeleição e ainda vou mais. Eu acredito que em nenhum nível poderia ter reeleição. O vereador se elegeu, ótimo, na próxima data ele quer ser vice-prefeito, quer ser prefeito, tudo bem. É prefeito, na outra quer ser deputado, quer ser vereador, tudo bem. Mas ao mesmo cargo não ficar com eleições sucessivas. Porque senão você você perde um pouco, você ganha, claro, uma experiência, mas você perde da renovação, você perde das novas ideias. Então, deixa bem claro que sempre fui contra e realmente gostaria que fosse aprovado esse projeto que acaba com a reeleição. Agora, voltando um pouquinho na questão da inovação que você falou, Pato Branco era protagonista, de certa forma continua protagonista porque recebeu vários prêmios esse ano na área de tecnologia e inovação. Smart Cities conseguiu com um trabalho que não é um trabalho de dois, três, quatro anos para trás, mas é um trabalho de mais de dez anos que vem sendo construído e trazendo essa construção da tecnologia em Pato Branco. talvez as pessoas não lembrem, mas quem começou esse movimento foi o Alcini Guerra e aí já se vão, vou colocar aí, são oito anos de Viganó, oito anos de Zuc, nós temos praticamente um ano de Astério, que o Alcini se afastou, a gente tem Padua no meio, então a gente vai para mais de 20 anos que o Pato Branco vem construindo essa história dentro da tecnologia, dentro da inovação, não é uma coisa tão nova assim como as pessoas imaginam ou pensam, talvez a gente tenha a percepção da dimensão do que se tornou mais recentemente nos últimos oito anos. Dentro desse cenário, dentro do que você vivenciou nesse período em Guarapuava, esse protagonismo que Pato Branco tem de tecnologia, vendo o que Pato Branco conquistou, o que você vê para o futuro de Pato Branco, claro, na área de tecnologia que nós temos hoje um protagonismo, mas nas outras áreas, o que você imagina nesse conjunto todo chamado Pato Branco? Primeiro vamos só fazer então esse resgate histórico. Eu posso dizer, André, que esse movimento já está chegando há quase 40 anos. O primeiro curso de informática do Pato Branco surgiu em 1986 e nós temos empresas como por exemplo a Viasoft, a empresa já tem mais de 30 anos. Há poucos dias eu fui convidado e participei da comemoração da Universidade da SoftFox que eram 20 anos. Os meninos foram meus alunos, a Spont, são empresas que estão com mais de 20 anos aí. Então é uma construção de longo prazo que eu tenho a felicidade de ter feito parto por mais de 30 anos. Eu vivo essa realidade. E principalmente, eu acredito que todos são extremamente importantes. Nós temos muitos marcos que são fundamentais que a gente vai lembrar. Como você falou, o papel do Alceli lá com o Cefete. Brilhante. Uma coisa que a gente precisa aplaudir, lembrar e comemorar. Pegar agora um movimento que todos, o reforço, todos ali são importantes. Viganó, o pessoal todo ali tem o meu reconhecimento. Certo? Agora vamos pegar então a parte que eu tive maior presença que foi na época do Zuc. O Zuc teve a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Foi a primeira Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará. Desafio de criar aqui em Panto Branco. Junto com o Risi, Marcos de Bordo, Lilheu, mais um Lúcio Paulo. Certo? E criação do Conselho que tem mais um marco para que nós tenhamos pessoas, são 14 entidades que elas estão lá se dedicando para que esse processo não pare. Extremamente importante isso. Certo? Se fala muito aí das câmeras das câmeras de monitoramento. se as pessoas lembrarem, as câmeras elas foram implantadas em Pato Branco em 2013. Em 2013 nós temos câmeras. Ah, reconhecimento facial. Começou esse processo em 2019. Invento, criado em 2013. Parque Tecnológico, que teve aquelas dificuldades e tal, mas foi inaugurado lá em 2016. Então, muitas coisas, muitas coisas foram feitas e que levou Pato Branco a ser reconhecida como a capital paranaense da tecnologia da inovação. Mas a gente não pode sentar em cima apenas de uma lei e um reconhecimento. Como se falou, Pato Branco teve uma grande perda nesse agora recentemente que foi a questão da lei do eletroeletrônico. Que a lei do eletroeletrônico que vale para quatro municípios, Carrafós, Pato Branco, Francisco Beltrano e Doisinhos, hoje vale para mais de 40. Todos os municípios que têm uma instituição pública, uma universidade pública ou seja no superior público, como o Instituto Federal também vale, tem esse benefício. Ou seja, nós temos hoje 40, mais de 40, Curitiba, Londrina, grandes municípios e nós tínhamos esse diferencial competitivo. Então, nós precisamos, como construtor do ecossistema, como participante desse movimento em construção do ecossistema, nós precisamos reorganizar, fortalecer o que nós já temos, mas principalmente de forma a gente ter diferencial. Vou falar isso porque às vezes eu lembro na campanha passada até fui irônico e talvez uma das poucas coisas que eu me arrependo é de ter usado algumas ironias na campanha, mas vamos pegar o exemplo do 5G, que é extremamente importante para o futuro do país, mas não é um diferencial para um município, não é um diferencial que todos daqui a pouco vão ter. então a gente precisa ter essa percepção como nós vamos nos diferenciar, como que Pato Branco se diferenciava com a universidade, com as faculdades, com secretaria, com a articulação de todos os atores, com leis, certo? E fez com que Pato Branco se tornasse o que é. Agora, nós perdemos algumas coisas, nós precisamos retomar inventos sem dúvida alguma, nós precisamos ter essa articulação de fortalecimento de incubadoras, o movimento em si de mobilização empreendedora, ele continua acontecendo muito legal, se a gente pegar desde agosto, já teve um startup e teve dois hackathons, vai ter mais um hackathons daqui nos dias da APS que vai acontecer lá no Mater Dei, ou seja, a mobilização empreendedora continua acontecendo, mas a mobilização social em termos da tecnologia acontece muito pouco. A gente precisa trazer todas as parcelas da população para fazer esse movimento. E aí que vinha a invento de você colocar os alunos, desafiar os alunos a construírem soluções, apresentarem, resgatar esse espírito de resolver problemas, que a gente fala do espírito maker, para que eles no futuro fossem, ou sejam, os futuros empreendedores. Mas, pegar lá o Guarapava, então, como exemplo, o Guarapava nunca ninguém via falar a eles a respeito de inovação, deve existir inovação. Hoje, o Vale do Genoma já é uma referência. Só deixa eu fazer uma parte, quando a gente fala ecossistema de inovação, as pessoas ficam pensando e focadas na tecnologia, na verdade, não é. O ecossistema de inovação, ele abrange todas as áreas, agricultura, medicina, educação, tecnologia, tudo. Dá para a gente sintetizar com criação, a gente precisa criar, seja em qualquer área do conhecimento, não, eventualmente vai ter um componente tecnológico ali do tecnologia da informação. E isso, esses dias até passei uma vez, o Muto me convidou para fazer uma fala na Câmara, lá em 2009, eu já falava sobre isso. Então, é importante as pessoas entenderem que a gente precisa criar, para você ter os ambientes para criar. E aí, a gente precisa organizar. Quem consegue fazer a pesquisa, vai fazer a pesquisa, precisa ter o apoio para a pesquisa. Quem é bom de negócio, precisa continuar fazendo negócio, mas precisa ter essa conexão. Quem é bom em pegar esse cara, que é bom pesquisador, que ele tem condição de fazer excelentes pesquisas, mas ele não sabe como fazer virar um negócio, de fazer essa, vamos colocar, essa evolução, esse próximo passo, que faça o seu papel. Então, nós criarmos modelos, e esse foi o trabalho que eu me dediquei aí por um ano e meio, de trabalhar na criação de um modelo, no caso, foi da genômica, organizar bem quais são os pesquisadores, quem são, como eles vão trabalhar, que tipo de apoio que vão receber, que tipo de instituto vão receber. a partir disso, como que a incubadora faz para ajudar esses caras, como que o parque tecnológico faz para ajudar esses caras, como que os vários habitats de inovação podem ajudar esses caras, e depois, o empresariado. O empresariado é que tem que ser a locomotiva desses movimentos de inovação. Eles que precisam fazer as suas demandas, se conectar, e ter relação de confiança. O que acontece? Ah, eu já pedi alguma coisa para o meu estado, não deu certo. O meu estado, não, espera aí, eu estou aqui desenvolvendo meu papel a pesquisa. Não, a gente precisa sentar e resolver isso, aproveitar todo esse potencial gigantesco que a gente tem aqui em termos acadêmicos, conectar todo esse pessoal, ver no que nós somos bons. Nós somos muito bons em tecnologia de informação e publicação, nós somos muito bons em eletroeletrônico, nós somos excelentes no agronegócio, nós somos excelentes no metal mecânico. Então, vamos sentar com esse pessoal e vamos organizar, criar esse modelo que cada um saiba qual é o seu papel e que ele consiga perceber que os resultados em um espaço de tempo, às vezes um pouquinho maior, mas às vezes já um espaço de tempo curto, eles acontecem. E Pato Branco é um grande exemplo disso. E é importante também as pessoas terem a percepção de que quando você gera negócios, quando você cria novas empresas, você gera aquilo que todo mundo quer, que é emprego e que essas empresas com um forte componente tecnológico, geralmente tem um salário inicial maior, que proporciona uma qualidade de vida melhor. Então, essa é a ideia do ecossistema de inovação. Essa tua fala foi perfeita, concordo. Entregando, quando eu estava falando do evento do Natal, não é só porque eu nasci no dia do Natal que eu acho lindo, maravilhoso. Não é por isso. Não é porque é o nascimento de Jesus que é lindo, maravilhoso. Mas também a gente consegue perceber que a dinâmica da economia é muito importante. Que a gente tenha. Que a gente gere alguma alimentação na venda hoteleira, nos restaurantes, nos serviços. Tem pessoas que só no evento do Natal eles tinham um faturamento no caso do ano e que eles conseguem comprar, que vai gerar emprego, como você falou, que vai gerar renda. Que vai gerar uma procura maior para o funcionário, que eles vão ganhar um pouco mais. Então, o ecossistema de inovação é esses ambientes de criação justamente para que a gente pense em última instância em qualidade de vida. E esse é o segredo do Pato Branco. Nós temos aqui uma cidade que tem um dos melhores, só que o nosso IDH sempre fomos um dos melhores do Brasil. E eu espero, vou já colocar para ti aqui um spoilerzinho que a gente está trabalhando, que o nosso projeto é para que a gente trabalhe que o Pato Branco tenha o melhor IDH do país para as cidades até 100 mil habitantes. Certo? Precisa trabalhar, obviamente que não vai cair no céu, mas, como eu falei no início, nós precisamos ter propostas claras, ter formas de medir e apresentar para a sociedade. e a sociedade tem que ter esse direito e deve ter esse direito de cobrar. De cobrar, sabe? De cobrar porque é muito ruim quando as coisas são faladas assim inconsequentemente, né? Porque você gera expectativa. E aí não se concretiza um, não se concretiza duas, vai se criando esse ambiente de desconfiança. E nós, para que as coisas funcionem, o Pato Branco sempre voltem a ter esses excelentes resultados, nós precisamos ter uma coisa que é fundamental, relações de confiança. Eu lembrei agora, que você estava falando um pouco da cidade, eu lembrei que alguns dias atrás, o Alex Massi, que veio aqui fazer uma palestra na Associação Comercial, ele é especialista em pavimentos de concreto, e ele estava comentando que muitas vezes nós falamos, citamos exemplos daquilo que está longe da gente. Ah, porque na Europa, porque nos Estados Unidos e tal. Daí ele falou assim, olha, se a gente for em Santa Catarina, aqui do lado, aqui tem muitos municípios que estão trocando pavimento asfáltico por pavimento concreto pelos benefícios que o concreto traz. Então, nós sempre temos essa questão de você olhar para longe e deixar de olhar para perto. A gente tem aqui em Pato Branco, por que eu estou falando isso? Porque a gente conseguiu chegar ao quarto IDH. Falta muito pouco em termos de índices para a gente chegar em terceiro, em segundo IDH, vai um pouco mais difícil chegar em primeiro, mas não é impossível a gente sonhar com o segundo lugar. Dentro desse cenário, você acredita que em quatro anos, considerando um mandato de quatro anos, a gente consegue produzir um avanço de qualidade de vida para que a gente, claro, a gente vai, estamos falando de número de um ranking, mas que no final a gente quer o quê? Que a qualidade de vida melhore. Então, nesses quatro anos, a gente consegue dar um salto? É possível dar esse salto? Olha, essa questão, se nós formos ver quatro anos, é um período curto. Mas se nós formos pensar também quatro anos e pegar de novo o tempo que eu vivi como secretário, dá para você fazer muitas coisas. Dá para você fazer muitas realizações e eu acho que o principal, André, é de você colocar, de você trazer essa consciência, de você trazer essa organização e, principalmente, que você consiga ter as estruturas e que depois dos eventuais sucessores, eles também saibam que aquilo é para o futuro de pato branco. Nós não podemos ter projetos que sejam cancelados ou porque foi feito ou iniciado por esse ou por aquele. Isso é muito ruim para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo de ser melhor em BH. Certo? Então, quatro anos, dá para sim fazer muitas coisas, de pensar em educação, de pensar em saúde, e a gente pensar em toda a nossa infraestrutura. Se nós tivéssemos andado em um ritmo, nós já poderíamos estar com o contorno no ar de pronto. Certamente. Nós poderíamos estar com o nosso passo municipal praticamente pronto. Teatro e assim. Ou seja, várias coisas. Então, a gente precisa ter uma equipe comprometida com o futuro de pato branco. Os carros, que na minha opinião também não precisam ser muitos, a gente tem que valorizar o funcionalismo público, os funcionários de carreira. E esses caras, até porque eles vão continuar lá. Esses caras de confiança são temporários. Esses caras podem estar lá para dar um suporte, um apoio, para trazer ideias, mas quem são os que vão estar presente nas outras gestões, que precisam ter essa mentalidade de futuro, que são os funcionários. Então, a gente precisa valorizar, para você dar essas condições para eles. para que, como falei, a visão de futuro ela seja mantida mesmo na troca de gestor. Você me lembrou agora uma coisa, até para a gente encerrar, que meu pai falava quando foi presidente do Banestado. Ele falou assim, eu sou presidente do Banestado por um período. Os funcionários são donos do banco pelo tempo de carreira deles. Então, assim, eu estou aqui para cumprir um papel. mas quem vai fazer a transformação são os funcionários do banco. Ele falava isso. E você falou agora, quem vai fazer a transformação da cidade são os funcionários da prefeitura, são as pessoas que estão aqui. Por quê? Porque o prefeito vai ficar há quatro anos, agora pode ficar oito, com o Instituto da Reeleição que está vigente, mas o funcionário tem uma carreira de longo prazo dentro do município e ele vai fazer isso acontecer. Então, é essa valorização que você fala. Exatamente, é essa valorização e também o fortalecimento dos conselhos, a criação dos fóruns, sabe? A gente ter a sociedade participando da gestão pública. Muito bem. Geri? Então, André, só para finalizar, te agradecer imensamente pelo espaço, você, toda a sua família, para o Dalmeida, que a gente tinha um carinho enorme também, que teve experiências políticas também e dizer que a gente está à disposição dos patobranquinhos para conversar eu gosto muito dessa relação de proximidade com as pessoas, podem chamar, podem criticar, podem sugerir, mas vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre junto com vocês, conversando, discutindo, pensando no futuro, pensando em patobranco, futuro em patobranco, que seja um grande exemplo e que as pessoas percebam isso por meio da sua qualidade de vida. Então, Jair, muito obrigado por ter vindo, a gente deu o primeiro início das entrevistas visando a eleição municipal do ano que vem com o Jair, teremos outras e essas entrevistas serão semanais. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo e nos vemos na semana que vem. Tchau.